Bem-vindo ao paraíso, garoto! Hã? Eu morri, é? Exatamente! Só! Pô, eu vim parar no céu aí! Pô, maneiro! É, mas nós ainda vamos decidir se você vai ficar aqui, no purgatório, no inferno... Xiii! O que você fazia na Terra, rapaz? Hã? Eu era maconheiro! Maconheiro? E o que um maconheiro faz? Ué, fuma maconha! Hã? Deus? 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 Hã? O que foi, São Pedro? Hã? Eu estou com um pequeno problema aqui na portaria... Pode falar, São Pedro. O que aconteceu? O rapaz aqui acabou de chegar e está dizendo que era maconheiro na Terra. Mas eu não faço a mínima ideia do que seja isso, Senhor. Agora não sei se deixo ele entrar, mando ele para o inferno, para o purgatório... Também. Fico sempre aqui, trabalhando, trabalhando e acabo ficando desinformado. Que tal você passar dois dias na Terra para pesquisar sobre o assunto? Boa ideia, Senhor! Então pode ir. E você, Nossa Senhora, fique no lugar dele. Tudo bem, Senhor. Até logo. Mas e eu? Você espera. Quando São Pedro voltar, nós decidiremos o que fazer. Uma semana depois... Onde estará o Pedro, que não dá sinal? Paraíso Portaria, bom dia. Alô, é a Cidinha? Sim, quem fala? É o Pedrão. Pô, Cidinha, não lembra mais de mim, não, é? Não, é que... Beleza. Ó, a parada é a seguinte. Avisa para o Cabeça que o Magrelo está liberado, beleza?